Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Conectado do Brás Hoje é somente Moda Plus pra vocês, tá bom? Então sem enrolação, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Pessoal, mais um contato pra vocês aqui, ó, de moda do G1 até o G4, olha que bacana! É Moda Plus aqui na feirinha da madrugada Da calça é quanto? Ah, tá 35,3% Olha que legal pessoal, 35 reais e ele faz 3% É no Begaline, né? É no Begaline importado, essa não desfia No Begaline importado e não desfia, tá bom? O tecido é de qualidade, olha que legal aqui o detalhezinho do zíper, muito bacana Tem shortinho também, do shortinho é quanto? É, 20, tá claro 20 reais pessoal, e tem um monte de cor pra vocês, olha que bacana Tem no preto, tem no rosa, tem no verde militar, tem no vinho, tem no telha também, muito legal Do G1 até o G4, muito bacana Dessa camiseta é quanto? A malha fria tá 20, ela Malha fria pessoal Do GG a G3 Por 20 reais, do GG até o G3 GG, G1, G2 e G3 pra vocês Do shortinho é quanto? 20 20 reais também o shortinho G1, G2 e G3 Tem modelinho também, pessoal, olha que bacana que tá esse modelinho de shortinho aqui, ó Com botãozinho, com zíper também, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o detalhe do zíper, olha que legal Muito bacana, do G1 até o G4, quanto que é ele amigo? 25 reais 25 reais, é do tecido? Bengaline importado Bengaline importado também E eu já vi aqui, pessoal, que tem um monte de cor, tanto de oncinha, quanto cor lisa também, olha que legal Tem no preto, tem verde militar, tem no marronzinho, olha que legal aqui, ó Tem no pink também, ó Muito bonito, muito bacana Amigo, do cropped é quanto? 20 20 20 reais o cropped Deixa eu ver se tem bojo Tem bojo também, tá bom? G1, G2, G3 Até o G3, tá bom? Short meia coxa é quanto? 25 também 25 reais também Do G1 até o G4, pessoal, por 25 reais É mais um contato bacana Aqui a gente tá bem na esquina aqui, ó Esquina da rua Rodrigues dos Santos com Alexandrino e Pedroso, tá bom? Bem em frente aqui, ó A gente encontra mais esse contato bacana Confecções e Downy A minha entrega no ônibus A partir de quantas peças? A partir de 150 reais Olha que legal, pessoal 150 reais ele já manda pra vocês Faz correios? Correios faz também Faz correios também, tá bom? Então é mais um contato bacana pra vocês colocarem aí Na lista de fornecedores de vocês Tem Instagram, então já entra lá Acompanha as novidades que eles vão postando E qualquer dúvida, manda um oi lá no WhatsApp Que eles tiram todas as dúvidas pra vocês, tá bom? O Rodrigues dos Santos em frente ao número 784, tá bom? Mais um contato bacana que o Conectado Braz achou pra vocês Pessoal, mais um contato bacana pra vocês De Moda Plus Olha que legal Esse contato que a gente achou aqui agora, ó Tem camisão Tem vestido longo Olha como tá bacana Tem chamise também Olha que lindo esse chamise Com o botãozinho forrado Da mesma cor do tecido, tá bom? Muito bonito Amigo, esse modelinho é quanto de chamise? Esse verde Ele vai ganhar aqui pra gente 40 reais Ele é por tamanho? É, no G1 e no G2 Que é o Eterno No G1 e no G2? No G1 e no G2 Olha que legal Olha que legal, pessoal No G1 e no G2 pra vocês, tá bom? Muito bacana Por 40 reais Olha que bacana Ele vai mostrar aqui pra gente, ó Esse é o... Esse é o G1? Olha que legal, pessoal Eu pensei que fosse o G2 Mas esse aqui é o G1 Olha que legal Ele é no tecido Na Viscose Nacional Muito bacana Muito bonito As cores dele Esse modelo tá saindo rápido É por isso que tá acabando as cores Mas aí Cada semana tem reposicionais Olha que legal, pessoal Ele já me informou Que toda semana tem cor nova pra vocês Então já segue eles lá no Instagram Pra não perder nenhuma novidade Que eles vão postando, tá bom? Amigo, desse rosinha tá quanto? 40 reais 40 reais também Esse rosa No G1 e no G2 Pra vocês Tem o detalhe do botãozinho Ali no bojo Muito bonito Esse vai sair no botão forrado também Olha que legal, pessoal E ele já me informou aqui, ó Spoiler pra vocês, ó Vai sair no botão forrado também Que vai ficar ainda mais bonito, tá bom? Desse macacão É macacão, né, amigo? Tá 45 40 reais o macacão Único Ele é tamanho único Mas veste um tamanho grande Que eu tô vendo, né? 52 Um 52, mais ou menos Verdade É no tecido Também Viscose nacional Na vis... Olha que legal, pessoal Qualquer modelinho dessa banca É na viscose nacional, tá bom? E tem um monte de cor, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem no verde de menta Tem no laranja Já tem no pink também Olha que legal Muito bacana Amigo, desse camisão é quanto? Esse é 35 3% Só o G2 que eu tenho Olha que legal, pessoal 35 reais no tamanho G2 pra vocês, ó Ou 3% que ele faz pra vocês, tá bom? Desse vestido longo é quanto? Tá 55 Olha que lindo, pessoal Por 55 reais no atacado pra vocês Muito bacana Tem um detalhezinho aqui na cordinha Tem um babadinho lá na alcinha, tá bom? Desse laranja aqui é quanto, amigo? 60 60 reais Olha que bacana, pessoal A mesma coisa do outro modelinho que a gente mostrou, ó Botãozinho forrado Muito bonito Tem forro, ele? Tem forro? Ele é forrado? Olha que legal Ele vai mostrar pra gente aqui, ó Mais um modelinho forrado pra vocês, ó Olha que legal, pessoal Não fica transparente, tá bom? É mais um contato bacana pra vocês Gimada Plus Revenderem aí, ó E ganharem dinheiro E esse contato é muito bacana Porque tem um monte de modelo variado A mim que entrega no ônibus? Entrega A partir de quantas peças? 5 peças Olha que bacana, pessoal 5 pecinhas ele já entrega pra vocês Faz correios? Correios? Sim Sim Faz, faz, faz Faz também? Faz Quantas peças? Também, 5 peças 5 peças? Olha que legal, pessoal 5 peças ele também faz correios, tá bom? Então manda um oi lá no WhatsApp Que ele calcula o valor direitinho Dos correios pra vocês, tá bom? E te passa mais informações E claro Acompanha eles lá no Instagram Ou no Facebook Pra não perder nada Que eles vão postando, tá bom? Mais um contato bacana pra vocês Aqui, ó Bem em frente à rua Barão de Ladário, tá bom? É só vir ela até o final Que você encontra mais esse contato Muito bacana aqui, ó Na Praça Paris É isso aí Mais um contato bacana Que o Conectado do Brás Achou pra vocês Aqui na Feirinha da Madrugada Pessoal, mais um contato bacana pra vocês Dessa vez de camiseta tamanho plus Olha que bacana que tá esses modelinhos aqui, ó Tem de manguinha Tem de amarrar ali, ó Muito legal Tem também aqui na frente, ó De regatinha E eu já perguntei o preço pra ela, ó Desse modelinho Sai por R$15, tá bom? No tamanho único Tecido viscolinho Aliás, qualquer modelinho, pessoal No viscolinho, tá bom? No tamanho único E veste até o R$48,00 pra vocês Olha que bacana que estão os modelinhos, ó Dos modelinhos de manguinha Apenas R$20,00 Tem mais um modelinho aqui Eu vou mostrar pra vocês No manequim, ó Olha que bacana que tá E todos os modelinhos, pessoal Tem um monte de cor variada Tem colisa Tem estampado também Olha que legal aqui, ó Tem no amarelo Tem no liso branco Olha que legal O vermelho Que vende muito agora No final do ano, tá bom? Desse aqui, outro modelinho, ó Mais um modelinho também, ó Com branco, amarelo, vermelho Tem no roxinho também Que tá muito bonito Verde água Verde militar Mais um contato bacana pra vocês De moda plus Dessa vez de camiseta Um contato bacana Pra vocês revenderem E ganharem dinheiro aí Com moda feminina Também plus, tá bom? Amiga, traga no ônibus A partir de quantas peças? Olha que legal, pessoal 20 pecinhas ele já entrega pra vocês Faz correios Correios não, somente ônibus, né? Somente ônibus, tá bom, pessoal? Mas se você tiver serviço de assessoria Eles passam aqui Compam pra vocês E mandam aí nos ônibus Mandam pelos correios também, tá bom? Então é mais um contato bacana Pra vocês terem aí Na lista de fornecedores de vocês Geni Modas Tem Instagram Então entre em contato lá Na hora de fazer pedido Pergunta as cores disponíveis, tá bom? Que eles informam vocês, tá bom? É mais um contato bacana Que o Conectado Bras achou pra vocês Aqui na rua Rodrigues dos Santos Em frente ao número 717, tá bom? Pessoal, mais um contato bacana De Moda Plus Pra vocês adicionarem Na lista de fornecedores de vocês Dessa vez, ó De vestido ciganinha Olha que bacana que tá, ó 3 por 100 Eu já vi aqui Que tem um monte de cor, ó Olha que bacana que tá Esse fornecedor aqui Amiga, eles são por tamanho? É tamanho único, né? Tá ok Veste até mais ou menos Que tamanho? Até o 48? Olha que bacana, pessoal Veste até o 48 E tem também, ó Modelo de batinha Olha que bacana que tá Esse modelo, ó Por R$25,00 É a mesma coisa, tá? Tem um monte de cor variada Pra vocês, ó Tem no verde Tem no azul clarinho Tem pink Tem vermelho Que vende bastante Agora no final do ano Olha que bacana Mais um contato bacana Amiga, é no tecido Na viscose Tem na viscose E tem no viscolinho, né? Bacana Olha que legal, pessoal Em duas opções De tecidos pra vocês, tá bom? É mais um contato bacana Aqui da ferida da madrugada Aqui na rua Deixa eu pegar aqui a rua certinho Aqui na rua Rodrigues dos Santos, tá bom? Em frente ao número 642 Amiga, traga no ônibus A partir de quantas peças? Que legal, pessoal Quinze pecinhas Ela já entrega nos ônibus Faz os correios também? Quinze peças também? Dez? Dez peças? Olha que legal, pessoal Entregas nos correios A partir de dez peças, tá bom? Então é mais um contato bacana Pra você colocar aí Na sua lista de fornecedores E ganhar muito dinheiro agora Nesse final de ano Entre em contato Lá pelo WhatsApp E acompanha ela lá Pelo Instagram Pra ir acompanhando as novidades Que ela vai postando Pessoal, mais um contato Muito bacana pra vocês De moda, barata Aqui, olha o que a gente Achou aqui agora Vestidos no plus Cinco vestidos Por cem reais E eu já vi aqui, pessoal Que tem um monte de cor variada Pra vocês Pode ver, amigo Aí, já caiu o braço Tem um monte de cor variada Pra vocês, tá bom? Olha que bacana Tem de regatinha também Eu já vi aqui atrás, ó Deixa eu pegar um Pra mostrar pra vocês Olha que legal que tá ele, ó Estampa floral, tá bom? Muito bacana Amigo, é no tecido? Na malha fria Na malha fria Todos eles são na malha fria, né? Todas eles na malha fria Desse modelinho, pessoal Também cinco por cem Olha que legal Eles são tamanho único Mas veste até o É, tamanho único Mangá curto até o cinquenta e quatro Até o cinquenta e quatro Esse modelinho aqui, ó O salário vai vestir até o cinquenta e seis E são vários modelos de vestidos também A gente vai vestir aí Entre o cinquenta e quatro Cinquenta e dois E cinquenta e seis Olha que legal, pessoal Um monte de modelo variado pra vocês Tem muita estampa também E que veste do cinquenta e dois Até o cinquenta e seis Dependendo do modelo, tá bom? Dá uma olhada também Nesse Instagram Que eu tô deixando aqui na tela Pra vocês Que tem mais cores Tem mais estampas E tem mais modelos também, tá bom? Tudo isso aqui, pessoal Na calçada Da rua Rodrigues dos Santos Em frente Em frente ao número seiscentos e trinta e um Bem na entrada aqui Do shopping Elite Do shopping Elite Fala com o nosso amigo Pedro Que ele tá aqui Da meia noite Até as treze horas, tá bom? Pedro, você entrega nos ônibus? Entrega ônibus Correio Transportadora A partir de quantas peças? A partir de seis Olha que legal, pessoal Seis pecinhas Ele já entrega pra vocês, tá bom? Ou nos ônibus Ou nas transportadoras Ou pelos correios também, tá bom? Então é mais um contato bacana Que a gente achou aqui Na feirinha da madrugada Com o nosso amigo Pedro Tem contato lá E fala que veio aqui Pelo Conectado do Brás, tá bom? Mais um contato bacana Que o Conectado do Brás Achou aqui na feirinha da madrugada Pra vocês Pelo Conectado do Brás Pela Conectado do Brás Pela a madrugada Pela a madrugada A madrugada E faim Pela a madrugada Pela a madrugada Pela a madrugada